Os Sete Espadachins da Névoa eram um grupo extremamente perigoso, formado por shinobis de alto nível que no passado aterrorizaram o mundo ninja. Eles pertenciam à Vila da Névoa Sangrenta, e cada um empunhava uma das Sete Espadas Lendárias. Evidentemente, era muito difícil derrotar esses ninjas, e é por isso que no nosso vídeo de hoje, nós falaremos sobre como foi a morte de cada membro dos Sete Espadachins da Névoa. Eu sou o Camus, seja bem-vindo aqui no Radar, já deixa o seu like e bora pra esse vídeo. Essa era uma equipe temida por não ter piedade de seus adversários, mas logo no início, uma leva de Espadachins já foram eliminados por apenas um genin da Vila da Folha, isso mesmo. Então, já vamos começar respondendo uma pergunta que muitos que acompanham o Radar já me fizeram. Quais foram os Espadachins que Maitodai matou? Contextualizando a situação, no anime foi dito que Maitodai não era capaz de utilizar nem ninjutsu e nem genjutsu, e ele também falhava em missões simples. Assim, mesmo depois de adulto, Dai nunca conseguiu sair da patente de genin. Dentre isso, foi revelado que seu fraco desempenho em missões era devido a que toda noite ele estava secretamente treinando a fim de aperfeiçoar a técnica dos oito portões internos. Em algum momento, entre a segunda e a terceira Guerra Ninja, o time Choza, composto por Gema, Ebiso e seu filho, Maitodai, estavam em uma missão até que eles se depararam com ninguém mais, ninguém menos que os sete Espadachins da Névoa. Com os jovens da Folha fadados à morte, heroicamente aparece Maitodai a fim de salvá-los, e para derrotar os Espadachins, o até então conhecido como Eterno Genin da Folha, não hesitou em se sacrificar e abrir todos os seus oito portões internos de uma só vez, varrendo o campo de batalhas e derrotando quatro dos sete Espadachins daquela respectiva formação. E esses Espadachins foram o Genin, portador da espada Kabuto-Ari, o Kushimaru, portador da espada agulha no Ibari, o Gimpashi, portador da espada explosiva Shibuki, e um ninja de nome desconhecido que até então portava a Hiramekarei. Bom, entre os Espadachins derrotados por Dai, três conseguiram fugir, sendo eles o Fuguki, o Raiga e o Juzo. Começando pelo Fuguki, portador da temida Samerada e um Jonin de alto escalão da Vila da Névoa, tempos depois de conseguir escapar do conflito de Dai, é revelado que Fuguki deixou informações secretas da vila vazarem para os inimigos. Então, ele foi morto numa cilada armada por Kisame, que toma a Samerada dele e se torna um novo Espadachim da Névoa. Falando agora do Raiga, portador das Kibas e antagonista de um arco filler em Naruto clássico que eu particularmente acho fraco, após receber uma boa dose de discurso no Jutsu do Narutinho, o desertor de sua vila e cruel vilão Raiga é empurrado num penhasco e antes da queda, arrependido de seus atos, ele se eletrocuta com seus próprios ataques de relâmpago. Como vocês podem ver, os Espadachins da Névoa têm uma forte tendência a se desertar da vila e no caso do Juzo, não foi diferente. Último sobrevivente da luta contra Dai, Juzo entra para Akatsuki e passa a ser companheiro de equipe do Itachi Uchiha. Com o tempo, Juzo e seu novo parceiro completam várias missões juntos, porém, em uma dessas missões, os ninjas da Akatsuki acabam sendo cercados por uma equipe da Anbu da Névoa liderados pelo quarto Mizukage, Iagura. Uma luta acontece e sem hesitar, o Mizukage Ijinchuriki já lança uma bomba biju para cima dos Nukenins. Itachi, graças ao seu Mangekyo Sharingan, consegue fugir, porém Juzo não teve a mesma sorte e acabou morrendo ali mesmo com um ferimento fatal causado por sua própria espada. Após a morte de Juzo, Zabuza Momoshi, também conhecido como Demônio da Névoa Oculta, herdou a famosa espada Kubikiribusho. Zabuza era contra o mandato do quarto Mizukage e após falhar num golpe de estado, ele se tornou um Nukenin e passou a trabalhar como uma espécie de mercenário para o magnata Gato. Sendo o primeiro membro dos set espadachins da Névoa a ser apresentado em Naruto, logo nos primeiros episódios do anime, o vilão Zabuza, juntamente a Haku, enfrentam o time 7. Muitos acham que Zabuza morreu para o Kakashi naquele confronto, mas não foi bem assim que aconteceu. Ele de fato foi derrotado pelo Kakashi, mas antes do golpe final do Kakashi acertar Zabuza, Haku aparece como um escudo humano e toma toda a força do ataque, cumprindo a sua promessa que era servir como uma ferramenta para seu mestre. Alguns minutos depois desse acontecido, o vilão Zabuza se arrepende de seus atos e então, com apenas uma kunai na boca, ele consegue passar por todos os capangas de Gato e assim matar o magnata. E pouco antes de morrer, ele pede para Kakashi colocá-lo ao lado de Haku. Assim, mestre e discípulo ficaram lado a lado até o fim. E o último espadachim da névoa a morrer no campo de batalhas foi também o mais forte entre eles. Estou falando do Kizami Hoshigaki. Também conhecido como Biju Sem Calda, logo após obter a samba errada de seu antigo mestre, Fuguki, Kizami descobre que Obito estava manipulando Mizukage. Então, após uma conversa muito reveladora, Kizami percebe que o mundo é controlado por mentiras. Então, ele decide se aliar a Obito, que na época, Kizami achava ser Madara. E a partir daí, a Biju Sem Calda passa a integrar a equipe de Nukenins da Akatsuki. Um fato interessante é que, além de ter sido um dos últimos membros da Akatsuki a morrer, o fim do Kizami é bem emblemático, já que, após de perder a samba errada, ser derrotado e capturado, Kizami tirou a sua própria vida, enquanto ele estava sendo interrogado por Alba, preferindo a morte, do que liberar qualquer tipo de informação secreta da Akatsuki para seus inimigos, mostrando assim a sua grande honra. Algum tempo depois, durante a quarta grande guerra ninja, Kabuto invocou um time de sete espadachins da névoa com o Edotensei, mas o interessante dessa equipe é que ela possuía dois membros diferentes, sendo o Mangetsu e a Ameyuri Ringo. Falando do Mangetsu, o portador da Hiramekarei é um poderoso membro do clã Hossuki. Infelizmente, não temos muitas informações sobre esse grande ninja, e a morte desse personagem é um mistério. As únicas informações que temos é que ele sabia manusear todas as sete espadas lendárias da névoa, e ele morreu pouco tempo depois de obter a Hiramekarei. E no caso da Ameyuri, ela é dita como uma jovem e poderosa com noite da névoa, que manuseava muito bem as espadas gêmeas Kiba, e não tinha piedade de seus inimigos. Porém, no anime, foi confirmado que Ameyuri morreu ainda bem jovem, de uma doença incurável e misteriosa. Bom, os espadachins que vieram na 4ª Grande Guerra Ninja foram todos selados pela equipe da 3ª Divisão, liderados por Kakashi. E após todo esse conflito, o único membro oficial dos sete espadachins da névoa, até hoje, é o 6º Mizukage Shoujuro, portador da poderosa Hiramekarei, que muito provavelmente, no futuro próximo, será herdada pelo neto de Yagura, o Kagura. Alguns ninjas fizeram parte dos sete espadachins da névoa, só que de forma não oficial, como é o caso do irmão mais novo do Manguetus, o Suiguetus. Membro da equipe Taka, nessas idas e vindas da vida, Suiguetus finalmente conseguiu encontrar a sua tão desejada Kubikiribuchu, que no passado era empunhada pelos Abusa. e então, Suiguetus faz o uso da espada lendária por grande parte do anime. E também, utilizando as espadas de forma não oficial, recentemente no anime Boruto, um grupo de ninjas da academia de Kirigakuri roubou as sete espadas e antagonizaram um arco que poderia ter sido muito melhor do que foi. Mas pelo menos a gente pôde ver as sete espadas da névoa no campo de batalhas. Então, comenta aí, qual dessas sete espadas da névoa é a sua favorita? A minha favorita é, sem dúvidas, a Samerada. Confira também, esses nossos vídeos sobre as mortes dos Jinchuriks e as mortes dos Hokages. Está bem legal e eu indico todos a assistir. Não se esqueça de deixar o seu like se gostou desse vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder as novidades aqui do radar, beleza? Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus